oi pessoal tudo bem faz um ano que eu postei o primeiro vídeo sobre o aparecimento do rio Ganges caso você não tenha visto é só clicar nesse card aqui ou depois você assiste ok para continuar a história eu preciso também que você tenha assistido o vídeo do aparecimento do senhor Vamanadeva pois irei continuar a partir daí quando o senhor Vamanadeva cresceu e deu seu primeiro passo ele cobriu toda a terra com todos os rios montanhas e oceanos em seu segundo passo ele alcançou todos os sete níveis planetários superiores e seu pé chegou até a morada do senhor Brahma o planeta que fica mais próximo da camada superior do universo quando o senhor Brahma viu o pé gigantesco do senhor Vishnu estendido ao lado de seu planeta e que com dois passos já tinha coberto todo o universo ele ficou muito emocionado e pensou isso que está acontecendo nunca houve nenhum relato e com certeza nunca mais acontecerá nunca o senhor Vishnu colocará toda a sua energia em seu único pé com esse objetivo eu devo preservar essa energia ele começou a contemplar uma maneira de deixar memorável essa façanha o senhor Brahma decidiu que quando o dedão do pé esquerdo do senhor Vishnu chegasse em sua direção ele o lavaria com água de seu pote então armazenaria a água abençoada dos pés do senhor Vishnu então ele pegou e fez isso quando o dedão dos pés do senhor Vishnu alcançou a cobertura do universo o senhor Brahma conseguiu lavar com sua água e guardá-la foi como um elixir e com o tempo esse elixir virou uma linda menina a menina foi adotada pelo senhor Brahma como sua filha e recebeu o nome de Ganga ela se tornou uma jovem charmosa e fez a vida dos moradores do planeta do senhor Brahma algo com muita diversão através da sua natureza lúdica da sua música e da sua dança ela era uma garota feliz e gostava de viver naquele planeta ela recebeu passagem livre para todos os planetas superiores e trouxe alegria e felicidade para todos onde quer que ela fosse todo esse amor e admiração recebido do senhor Brahma e dos outros deuses fizeram com que Ganga ficasse muito arrogante mas por sua beleza charme e natureza despreocupada compeliram a todos os semideus ignorar essa pequena parte de seu comportamento um dia quando Ganga estava em sua arga louca com seu Brahma, Ingra, Varuna e Coveira o grande sábio Durvasa resolveu visitá-los Durvasa sempre foi famoso por ficar facilmente agitado e irritado todo mundo tinha que ter cuidado ao ficar perto dele e sempre desejavam que ele ficasse com bom humor caso contrário ele poderia amaldiçoar quem quer que ele cause aborrecimento quando Durvasa passeava em sorga louca nos planetas celestiais uma rajada de vento vem e soprou o único tecido a qual ele estava enrolado enquanto Durvasa tentava colocar o pano em volta de seu corpo para evitar ficar nu o vento continuava puxando o pano para frente Ganga viu a luta do Rish, Durvasa e começou a rir todos os outros semideuses que estavam presentes ficaram com o rosto para fora por respeito Durvasa ficou furioso quando viu o riso de Ganga e que ela estava gostando de ver a luta dele para se manter coberto depois que o vento diminuiu e Durvasa se envolveu em seu pano ele olhou e se dirigiu para Ganga ele disse assim Ganga, você é desrespeitosa você zomba dos santos e é uma desgraça para os habitantes dos planetas superiores você terá que deixar o céu e habitar a terra como um rio quando os humanos lavarem suas roupas sujas em suas águas você perceberá o quão privilegiada foi ter sido habitar em sua arga louca todos os semideus ficaram chocados com a maldição de Durvasa eles respeitosamente pediram a Durvasa que perdoasse Ganga e seu comportamento infantil mas Durvasa permaneceu inflexível e disse minha maldição não pode ser revogada Ganga terá que descer para a terra para pagar por sua desobediência Ganga percebeu que ela havia se comportado mal e pediu a Durvasa para definir um tempo fixo para sua punição para que ela pudesse retornar à sua arga louca após o período ter terminado Durvasa depois de considerar seu pedido disse quando sua água se tornar poluída você pode voltar à sua arga louca novamente enquanto sua água permanecer pura você terá que permanecer na terra agora que você se tornou respeitosa você receberá respeito das pessoas da terra e eles vão te adorar por suas qualidades purificadoras Durvasa Rich deixou sua arga louca e todos ficaram muito tristes porque não queriam que Ganga os deixasse a notícia da maldição de Durvasa se espalharam como fogo na selva e logo os oito vassos que são anjos guardiões das oito direções ouviram falar do castigo de Ganga parte dessa história já está nesse vídeo aqui você pode clicar e depois você volta para assistir esse aqui tá bom? os oito vassos vieram para ver Ganga e disseram oh querida deusa Ganga Durvasa Rich amaldiçoou você e te enviou para o planeta terra por favor você pode nos ajudar enquanto estiver na terra e ela aceitou